Em ação rápida, a Polícia Civil de Santa Rita conseguiu recuperar esta motocicleta de placa OIS-3551, que havia sido tomada de assalto em plena luz do dia, nas imediações do bairro Bahia, em Santa Rita. As investigações tomaram rumo após a polícia comparar vínculo de amizade entre o menor de Santa Rita com outros comparsas do bairro Estiva, em São Luís, aos quais juntos vêm realizando diversos assaltos na região, principalmente a transportes alternativos. A motocicleta pertence a este cidadão, morador da zona rural do município, que preferiu não se identificar. Eu não imaginei, por causa que eu saí da oficina, que eu mandava arrumar a moto, tinha saído, baixei e fui visitar a minha irmã que estava doente. Peguei o acesso da rua do sol, o último acesso que eu tinha para ir para o bairro Bahia, eu entrei e quando cheguei em frente, no cinto do motel, o cidadão se aproximou de mim com a arma na mão, impunho na mão esquerda e deu voz de assalto. Falou um assalto, aí eu fiquei para as motos sem saber o que fazer. Aí parei em cima da moto, porque eu não sabia se ele queria a moto, se ele queria celular, se era dinheiro. Aí ele falou, sai da moto, sai da moto e sai fora e vai para longe. Aí eu saí da moto, aí saí para longe... Eram dois elementos? Dois elementos, um em cima, um em frente do motel e o outro bem na esquina da rua da igreja, em cima de uma moto preta sem carenagem. Aí quando ele pegou a moto que deu partida, eu parei, né, porque eu já tinha saído para longe de mim. Aí quando ele se aproximou do outro, em frente à esquina da rua da igreja, saíram os dois juntos. Eu fiquei, liguei para o meu irmão, foi me encontrar, aí eu vim direto à delegacia. A gente está a queixa e a polícia agiu na mesma hora, só não teve condição de recuperar a moto no momento. Mas graças a Deus, com o bom trabalho que eles fizeram, com 24 horas, recuperaram a moto. Esse trabalho para mim foi 100%. Então eu agradeço toda a polícia pelo trabalho. Ninguém foi encontrado no local. Certo é que se trata de uma dupla de menores com uma extensa ficha criminal. Diante do crime, o delegado Edinaldo Santos pediu pela internação dos dois junto à justiça. Após os procedimentos cabíveis, o veículo foi entregue ao verdadeiro dono. As modalidades de crime que ocorrem na cidade, pelo modo que esses grupos criminosos agem, a polícia já tem mais ou menos uma noção de quem, de onde pode estar vindo a prática desses crimes. Então, quando a vítima chegou à delegacia e relatou que havia sido, acabado de ser vítima de um assalto, descreveu os dois assaltantes e pelo modo que eles agiram, a gente logo teve um deduzir o que poderia ser esse grupo que vem agindo aí, o Chicute, que lidera um grupo de adolescentes aqui da cidade, com outros adolescentes, inclusive até meninas também, lá da Estiva, vem agindo, eles tomam a van de São Luís, na Estiva, se desloca aqui para São Luís, nesse percurso faz um assalto e para retornar eles roubam motocicleta aqui e levam para a capital. Então, quando nós tomamos conhecimento disso aqui, imediatamente deslocamos uma equipe para diligenciar, fazer investigações ali na Estiva. Identificamos o local onde estava a moto, em uma casa lá, no fundo, já dá acesso ao Mangue, um local privilegiado para os bandidos, porque de longe eles avistam a chegada da equipe, mas fizemos uma operação agora da manhã, no início da manhã, e não tivemos êxito na prisão dos assaltantes. Mas, por outro lado, nós já conseguimos recuperar a motocicleta da vítima, já foi restituída, os assaltantes já estão identificados, vamos concluir o procedimento, tem que caminhar à justiça. A gente só lamenta porque são adolescentes e aí a polícia tem aquela velha sensação de estar enxugando gelo, como se diz chovendo no molhado, porque a gente pega um adolescente desse, apresenta para as autoridades, faz o procedimento, mas, por força da legislação especial, que é a lei, que é o ECA, o Estatuto da Criança do Adolescente, esses adolescentes passam, se forem internados, no máximo 45 dias. Se não forem, fico logo no convívio da sociedade praticando esses atos fracionais, mas isso não quer dizer que a gente não vai fazer o nosso trabalho. Vamos representar pela internação provisória do Chicute, que, por sua vez, é uma pessoa extremamente perigosa na cidade, eu reputaria, eu diria até que é um dos, hoje é um dos assaltantes mais, que vem mais agindo na cidade, é o Chicute, ele regimenta bandidos da capital, tem um grupo que ele lidera, tem uma certa liderança, e a gente vai tentar tirar ele de circulação, representar pela internação provisória, para ver se ele fica um tempo lá na maior bimbo. E a gente vai tentar tirar ele de circulação,